Vem cá. Vai, manezinha. Quer dizer que agora vai ter torta na cara aqui ao vivo. Eita, quais são as perguntas? Eu não me preparei. Eu também não. Ai, não. Pera aí, também. Morrinha, mulher! Vem pra cá! Meu Deus. A senhora tá bem? Eu vou te dar a língua. Eu levei uma queda e eu tô... Passa jambu. Jambuzinho. Passa jambu. Sabe o momento, jambu? Você quer jambu? Não, quero não. É uma hora, pa senhora. Não, deixa ele ali. Não, quero não. Obrigada. Vamos lá. Vai começar agora o nosso torta na cara ao vivo. Quem vai fazer as perguntas, diretora? A senhora. Ai, meu Deus. Bom, pra ter imparcialidade, ninguém vai saber a resposta. Ai, perguntas difíceis. É sobre o Takaká, porque eu pesquisei e estudei. Que isso, mulher? Eu vou atacar logo. É tu, é ele, que vai lá na cara. É a senhora. Quem é que vai fazer? Eu e manhinha, logo, de cara. É, é. Vamos lá. Melhor. Vocês vieram só ver a desgraça da gente aqui, né? Manhã ao vivo, vice-vara daquele jeitinho. Não perdoa ele, não. Tem outra aqui. Peraí. É aqui, né? Vamos fazer aqui? Sim? Como é? Oxe, bota dois ali, menino. Bota, bota aqui. Vai, menino. O que é isso, manhinha? É melhor que sair do... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Bora. Ai, meu Deus. E a gente bate aonde, diretor? Peraí. Não é bate naquilo que responde primeiro. Não. É sim. Confio não. Confio não. É quem bater aqui primeiro, viu? Vai, manhã. Os dois próximos, um do outro aí. Essas são as regras de vocês. É a regra do torta. Opa! Vamos para a primeira pergunta, diretora. Atenção. Todo mundo me escuta direitinho aí? Mão na orelha. Estou ligado na senhora. Preste atenção que a pergunta é difícil. Qual é a capital de Pernambuco? Valendo. Eu respondi o século. Eu respondi. Eu demorei? Eu respondi. Ela já estava com a torta na minha cara? Bora, bom, velho. Júlio, vai. Agora é com o Júlio. Aí já melei. Bora lá. Atenção. Próxima pergunta. Pelo menos a torta é boa, viu? Atenção. Manhã e Júlio. Vamos lá. Vamos que eu não vejo. Já passa, senão, que o bicho pega aqui. Qual é o idioma falado no egípcio? No Egito. Valendo. É egípcio. Tio do povo. Meu Deus do céu. Foi rápido, foi rápido, foi rápido. Bora, bora. Agora ela está fechada para ir mais antes. Com o Andy agora. Com o Andy. Eu e manhinha também. A senhora, peraí, a senhora. A senhora tem que ficar um pouquinho mais para cá. Olhem para a câmera, moleque. Dá um zoom aqui, a palhata. Vou botar para lá. Calma. A gente vai para o rabo do intervalo. Sim. Na volta. Eu vou fugir. Não, vai não. Tem o Andy e manhinha. Ninguém vai sair limpo daqui hoje. Até já, já. Manda beijinho para quem está filmando.